E tá tomando um holocausto aí, levante a mão, levante o copo, levante o lino, levante qualquer coisa A galera do Rio de Janeiro também tá com a gente aí, um abração, RJ, amanhã eu tô lá Daqui a pouquinho eu tô lá no Rio de Janeiro, vem assim ó, vamo lá vedado Olha que é de bar em bar Bebendo, tomando cerveja De mar em bar De mês em mês Já bebendo Tomando Vamo beber que é a mata foda, companheiro Ha, ha, ha Vamo lá sobrar do Nordeste aqui no Caldas Deixa de avião Que falta eu sinto de um bem Vamo lá sobrar do Nordeste aqui no Caldas Que alegre o meu viver Faz um chocó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Quem é forrozeiro Quem é forrozeiro Quem tá no Caldas Faz barulho Que vai começar o forral, menino Vai 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 Olha, de mar em mar Bebendo cachaça, tomando cedo De mar em mar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, bebendo cachaça Foi assim que eu te conheci Eu te conheci, dançando, enchendo a cara Fazendo parra, tô nem aí Olha que foi no risco a parra Eu te conheci, dançando, enchendo a cara Fazendo parra, tô nem aí Já de avião Vem, avião, zero raiz, faz barulho